E aí galera, tudo bem com vocês? É claro Tô bem, eu tô bem, hoje a gente vai fazer um negócio aqui que eu acho que eu posso me arrepender Mas, vamos lá Isso aqui, o que que é isso? Antes de começar, eu queria dizer o seguinte pra vocês Ó, mês que vem, mês que vem não Daqui a semana, meu Deus, tá chegando, né? Eu acredito Daqui a uma semana, eu vou ó, ó 3, terceiro ano seguido, tô muito feliz Não tá animado Mas, é impossível É impossível Eu adiantar todos os vídeos, tá? Impossível, não dá Então eu vou gravar o Daily Vlog lá, vamos trazer pra cá, vai ser legal O primeiro vídeo do dia Ou o segundo, eu sei lá, vai ter vídeo, jogo Jogar alguma coisa e Daily Vlog, tá? Mostrando as paradas lá, fazer uma brincadeira, vamos ver Tomara que seja legal, tomara que seja interessante Eu quero que vocês acompanhem Eu quero que vocês vejam e comentem aqui Mas vamos então pro teste de hoje Que tem vários testes E o teste de hoje é Qual youtuber gamer você seria? Eu espero Que eu esteja aqui Porque, né? Eu quero Ser eu Né? Eu quero ser eu mesmo Já que, né? Eu sou Eu Né? Então vamos lá, ó Quanto do Game Zazeria Aqui na foto nós temos o Celt, a Malena e o Zangado Bom Eu acho que é o Zangado Pode ser qualquer um com a máscara Mas deve ser o Zangado Que eu acho que eu quis fazer a referência Vamos lá então Começar o quiz Seus amigos estão dizendo que você é uma pessoa Hum... Pô, difícil aqui São muitas São muitas coisas Inteligente, vai Realmente me falam isso bastante Sem sacanagem Aham Você costuma desistir facilmente de seus sonhos? Não? Claro que não Você prefere fazer trabalho em grupo sozinho? Sozinho? Odeio fazer trabalho em grupo Escolha desses jogos Desse aqui é GTA, óbvio Apesar de eu gostar de vários aqui, né? GTA Esse é o tal do mula Você gosta de fazer as outras pessoas rirem? Claro Quem não gosta... Quem é o filho da puta Que não gosta de fazer as outras pessoas rirem? Quero que você me diga Eu quero que você me... Eu quero que você me diga Sim Você é uma pessoa séria? Essa é uma pergunta muito difícil, gente Um pouco, vai Um pouco Você é uma pessoa responsável? Sim Eu sou... O Alan? Não, cara, eu tenho nada a ver com o Alan Nada a ver, irmão Eu amo o Alan É, ó Alan Adoro Adoro o Alan Mas não tem nada a ver Não tem nada a ver Vamos ver Quem... Eu tenho outros testes de youtuber aqui A gente vai ver todos eles Mas vamos ver Se a gente botar tudo de ruim Tá ligado? Vamos ver Quem que sai? Você é uma pessoa infantil É, costuma desistir De fazer as minhas sensações Sim Você prefere esse trabalho em grupo sozinho? Tanto faz, sozinho Qual é o desses jogos? Qual é o jogo mais tosco aqui? Gartic é o jogo mais tosco, né? Apesar de ser legal também Não é ruim Tá bom, Gartic Você gosta de fazer as outras pessoas rirem? Não Meu filho da puta Que não gosta de fazer as outras pessoas rirem Cara, você me diga Você é uma pessoa séria? Sim Você é uma pessoa responsável? Não O que que sai? O Leon Que sacanagem, Maria Não, isso aqui é tudo errado isso aqui Isso aqui tá tudo errado, cara O Leon O Leon é uma pessoa responsável Ele gosta de fazer as outras Tá tudo errado isso aqui Tá tudo errado Agora vamos fazer aleatório Vamos lá Fazer aleatório Ah, simpática É, sim É, grupo É, The Sims É, sim E, não E, sim Tudo errado essas perguntas Sai quem? Sabe por que você vai, Malena? Porque eu botei The Sims Eu tenho certeza Porque eu não conheço ninguém Que seja conhecido por The Sims Tem nada a ver Tudo aleatório essa meada Vamos fazer o outro Tem um, dois, três Vamos fazer essa porcaria de novo Vamos lá Teste dois A gente tem aqui de novo A Malena e o Selbit Os caras que podiam fazer isso aqui É o mesmo site Então eles podiam ter sido um pouco mais criativos Malena, Selbit, o Ted e a Bibi Vamos lá Iniciar o quiz Vocês se consideram crianção? Vai Um pouco Um pouco Qual jogo você mais gosta? Outro, GTA ou Minecraft GTA Prefere que ter um canal no YouTube Dê muito sucesso Dinheiro, dinheiro Não importa com números Eu quero sucesso Ou se fosse um YouTuber O que mais apresaria no seu canal? Conteúdo divertido Vídeo a cada três segundos Qualidade Conteúdo divertido, óbvio Você é mais popular, engraçado, excluído ou bipolar? Que porra de pergunta escrota, hein? Pegaram pesado nesse bang aí, viu? Sei lá Edu Bom Eu tenho muitos seminários com o Edu É verdade Bilada Pimbada Não, profissão Eu não vou falar isso Tem que falar? Tem que falar Pimbalada Que merda Bilada Edu, eu gostei Eu gostei do Edu Só cinco perguntas? Que porcaria Esses testes tem que ser Olha só Esses testes tem que ter uma análise mais profunda Tem que ter umas 20 perguntas E aí você consegue, né? Fazer um negócio mais, né? Melhor Mais melhor? Negócio melhor Eu vou ver o último teste Tem três Esse aqui também foi meio merda Só cinco perguntas, porra Vai ter Ah, ô Tá mutirando Vamos lá Agora tem mais gente aqui Começar o quiz Sete perguntas Vamos lá Você gosta de jogos de... Pô, aí fodeu Eu gosto de tudo quanto é jogo Aventura, construção, RPG, supervivência Corrida, terror, perseguição ou outro Aventura é o que eu mais gosto em geral Cadê luta? Tá bom Aventura Qual jogo da base você mais gosta? GTA Qual a sua idade? Ah, essa é muito boa Porra, tá vendo? Caralho, outra alternativa Tipo assim, acima de 20 anos Tipo, você é tão velho Que a gente nem vai botar mais faixa de idade Mas isso aqui é interessante Você realmente consegue limitar muita gente Por causa da idade, óbvio Ah, gostei Bosta os canais abaixo e você assiste Outro O youtuber precisa ter o que? Bom humor, inteligência, felicidade Ser bom nos games e ter milhões de inscritos Gente Bom humor é importante Tudo aqui é importante, gente Tá, bota a inteligência, vai Entendeu? Você gosta de qual canal do youtube? Yes, Ghost, Authentic, Malianco, Hedgehog, Notch, Spock e outro Eu não até agora... É que eu quase não assisto canal brasileiro, tá ligado? Então, vou botar outro Você gostou do quiz? Um pouco, vai Nada demais Quem sou eu? What the fuck? Authentic! Eu botei GTA, não botei Minecraft e me caiu a porra do Authentic Authentic Tchau, meu cara Fichamento também Mas eu não sou Authentic, definitivamente Peraí O Authentic, ele tem mais de 20 anos? Porque só, peraí Ficando confuso Eu acho que esse quiz Então, vamos tentar de novo Vamos refazer essa porcaria Vamos ver aqui, ó Vamos começar Você gosta de aventura? É... Qual jogo você joga? GTA? De outra alternativa? Qual canal abaixo você assiste? Aí vou botar a mesma coisa Pô, são caras meio, meio aleatórios Assim, tipo Os mesmos podiam ficar mudando Sei lá Um, um youtuber precisa Vai, bom humor Você gosta de... Já falei que é outro Gostou do quiz? Sim, vai Sim De novo Authentic, cara Mas que merda Aí se eu botar Minecraft, só o que? Vamos lá, iniciar o quiz Você gosta de construção Ó Minecraft Escrito errado Não Quase a sua idade Cara, eu achava que ele era de 18 e 20, mané Vou botar a alternativa, então Já bota Authentic Ahn... Cadê Authentic? Joêêêêêê Só sai Authentic, tá bugado o bagulho Só sai o Authentic nessa porcaria Ai, muito, muito merda esses testes Se vocês tiverem os testes mais completos Mais complexos Ficaria melhor Pra gente fazer uma parada legal Porque tem os testes que são interessantes Esses aqui são muito chatos Poucas perguntas Perguntas que não são tão... Né? Merda É isso aí Qual youtuber game você seria? Eu quero que vocês façam esses testes merda Vou deixar na descrição o link dos testes E comentem aqui Vê se vocês conseguiram me achar Porque eu não consegui me achar Vê se vocês conseguiram me achar E aí E aí é isso aí Comenta aqui embaixo Quem você é desses testes de youtuber maluco Tchau, tchau, gente